Boa tarde! No Nesp Notícias desta primeira segunda-feira do mês de junho, a gente dá dicas de como você deve agir se o seu celular for roubado. Secretaria de Segurança Pública determina que o número de série do celular seja registrado no boletim de ocorrência em caso de roubo ou furto. E saiba como foi a virada cultural em Bauru. A gente começa o Nesp Notícias falando de segurança, ou melhor, da falta dela. Cada vez mais aparelhos celulares são alvo de furtos e roubos. Só que existem formas de deixar a vida dos criminosos mais difícil. É possível rastrear e até bloquear os aparelhos. Eu nem fui muito atrás, mas... Há dois anos, Lucas passou por um susto. Foi assaltado e teve o celular roubado. Então, eu estava voltando da faculdade, estava de noite, estava chovendo. Eu virei uma esquina meio escura, ali para cima das Nações, e três caras me abordaram e pegaram as coisas. Foi muito rápido, nem reagi, só pegaram mesmo. Perder o aparelho teve prejuízos. Na época, ele ficou sem os contatos da agenda. Os contatos são importantes, então, ter que ir atrás de novo das pessoas, para pegar o número de novo, passar um novo número, é bem... É um trabalho a mais, assim, que a gente tem à toa, né? Os casos como o deles se multiplicam. Só neste ano foram registrados 277 roubos a transeuntes em Bauru. Quase sempre, o celular é o alvo do crime. Hoje, todo mundo que está caminhando tem um celular, pelo menos, à mão, ali, né? A motivação é normal de um crime contra o patrimônio, né? O consumo de drogas, a troca por drogas... O Brasil já tem mais celulares do que habitantes. São 273 milhões de aparelhos, e metade deles é de smartphones. Neles, dá para fazer de tudo, até mesmo transações bancárias. Por isso, quando a pessoa perde o aparelho, ou ele é roubado, ou furtado, dá tanta dor de cabeça. Para ajudar nas investigações da Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública determinou que, a partir de agora, todos os boletins de ocorrência devem registrar o número de série dos aparelhos. Esse número é o IMEI, sigla em inglês para Identidade Internacional de Equipamento Móvel, uma espécie de RG do telefone. Como precaução, é bom a pessoa deixar o número anotado. Ele está impresso na nota fiscal, na caixa do produto e também numa etiqueta atrás da bateria. Também dá para conseguir digitando asterisco, numérico, 06 e numérico, também conhecido como jogo da velha. O IMEI aparece na tela. O número deve ser informado na hora de registrar o boletim de ocorrência e permite rastreamento de alguns tipos de aparelho. No entanto, se a vítima bloquear o aparelho na operadora, a polícia também não tem mais como localizar o celular. Nesse caso, o ideal é cancelar apenas o número. A orientação que nós transmitimos, inclusive consta nessa resolução, é que, havendo interesse para a investigação, que a pessoa não proceda a esse bloqueio imediatamente após o crime. Ela faz o registro da ocorrência, se resguarda em virtude da utilização indevida dessa linha telefônica, mas aguarda um tempo para proceder a esse bloqueio. Porque se ela efetivamente bloquear o aparelho, nós estaríamos impedidos de fazer esse contato com a empresa de telefonia e obter informações que possam nos auxiliar nas investigações. Esse bloqueio do IMEI garante que o celular não vai ser utilizado? Não, porque hoje já existem outras formas de burlar esse bloqueio. Por exemplo, você pega um celular que não esteja bloqueado e você clona esse IMEI em um outro aparelho, ficando possível de você usar um outro chip nesse aparelho. Por isso, é interessante ter aplicativos que melhorem a segurança do smartphone. A maior parte deles é de graça. Um dos mais usados é o gerenciador de dispositivos, para Android. Por meio dele, é possível localizar o aparelho, redefinir senhas de bloqueio e até limpar os dados do telefone. Ele vai conseguir apagar as informações contidas nesse aparelho. Então, no meu modo de ver, teria que fazer as duas formas. Você fazer o BO, bloquear o aparelho e, alternadamente, fazer esse download desses aplicativos para apagar essas informações contidas no aparelho. Além desse aplicativo que você viu aí na reportagem, existem outros gratuitos ou pagos, que funcionam de maneira, de forma parecida. Eles estão disponíveis em todos os sistemas operacionais, como Android, Windows Phone e o iOS da Apple. No nosso aplicativo de interatividade de TV digital, você acessa outras informações. E também pelo nosso aplicativo de interatividade, você pode participar da nossa nova enquete. A Anvisa quer deixar mais claro em embalagens de alimentos quais ingredientes podem causar alergias. E a gente quer saber, você costuma verificar os rótulos antes de comprar? Sim ou não? Também é possível participar pelo nosso site. A gente faz agora um rápido intervalo e ainda hoje. Você vai saber como foi a virada cultural aqui na cidade. O Nesp Notícias volta já já. Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. Nesta edição, os candidatos concorrem a mais de 51 mil vagas distribuídas em 67 instituições de ensino superior. Para se candidatar, os estudantes devem utilizar as notas da última edição do Enem. O período de inscrições vai até o fim desta quarta-feira, dia 4. A primeira chamada dos aprovados será divulgada no dia 6. O link para as inscrições e outras informações você confere na página do SISU no site do MEC. A semana começou com o tempo estável e deve permanecer assim nos próximos dias. Já as temperaturas vão cair. Veja os detalhes no mapa. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo. O tempo fica firme até quarta-feira, pelo menos. Bauru segue a tendência estadual de ausência de chuva. Agora, a umidade do ar é de 44%. Temos ventos de brisa a 7 km por hora. Hoje, no início do dia, a temperatura ficou em 15 graus e a máxima subiu para 22. Amanhã, a previsão é de que a mínima não passe dos 12 graus e a máxima fica em 23. A lei antifumo, que já existe no estado de São Paulo, vai passar a valer agora em todo o país. No último sábado, dia mundial sem tabaco, o Ministério da Saúde anunciou a publicação da lei que passa a valer em dezembro. Dessa forma, será proibido fumar em locais fechados, sejam eles públicos ou privados. A nova legislação prevê multa apenas para os estabelecimentos comerciais e não para fumantes. Outra medida é a total proibição de propaganda de cigarros, inclusive nos pontos de venda. A gente fala agora de cultura. A virada cultural movimentou a cidade neste fim de semana. Só no Parque Vitória Regia, cerca de 22 mil pessoas participaram das atrações artísticas. E nossa equipe acompanhou tudo desde a noite de sábado. A virada cultural em Bauru começou com um conflito no Teatro Municipal. Não, não foi uma manifestação e nem um protesto. Foi um conflito de gerações entre mãe e filha através da dança contemporânea. No espetáculo vis-à-vis do grupo Proposição, são as diferenças ideológicas e culturais entre essas duas mulheres que ditam os movimentos. Cada uma é pertencente a uma época. A mãe que pertenceu da dança, pertenceu mais ao período da ditadura militar, e a filha mais dos anos 80 para cá. Então, é um confronto de mãe e filha e das artes que elas fazem. Não dá nem um frio na barriga mais, assim, de ser a primeira companhia? Ah, sempre dá, né? Palco é sempre a primeira vez, todas as vezes é a primeira vez. Porque o espetáculo acontece novamente, então é uma coisa que sempre dá uma emoção, mas é isso que é bom. Já no Parque Vitória Regia, quem abriu o maior palco da virada foi a banda Samaná. O único grupo de Bauru a tocar no palco principal, eles aumentaram a presença bauruense na virada, abrindo espaço para a participação do rapper Coruja BC1. A parceria com o Coruja já faz um tempo que a gente tem, a gente lançou um single no final de 2012, acho, começo de 2013 com ele. E aí sempre que ele está aqui, a gente faz show, falou Coruja, vamos tocar. Tá afim? Ele cola, faz uma rima com a gente, faz a participação. Ele é um grande amigo nosso. É realmente um dia histórico para a banda, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Mesmo ainda no começo, entre um show e outro, o bauruense fazia questão de dizer o que esperava da virada cultural. É muito interessante, é importante para o Bauru. Hoje tem várias coisas importantes acontecendo. Tem ainda o retorno do Ira, que é muito incrível ver o Nazi de novo tocando com o Ira, são músicas incríveis. Eu vim ver tudo, a verdade é essa, tudo é muito bom. Porra, é cultura, é de graça. Todo mundo, você vai num show, hoje você paga 70, 80, 100 reais para ir num show. Tinha que vir prestigiar mais. E foi só o show do rapper Felipe Rete começar que o pedido do Ronaldo foi atendido. O parque cheio e a resposta do público comprovaram que em Bauru, a cena do hip hop vai muito bem. Uma hora dedicada à voz da periferia que levantou o Vitória Ré. Canta Ré, mano! De pedos cegos nossos sonhos, de pedos cegos nossos sonhos. Do rap para o rock. Com a banda Aliados, guitarra e bateria ditaram o ritmo. Além de músicas próprias, covers de grupos famosos como Raimundos e Charlie Brawl Jr. E quando a principal atração do sábado finalmente subiu ao palco, já não era mais sábado. Passava da meia-noite quando o Ira começou a tocar aqui na Virada Cultural de Bauru. Da formação original da banda, só sobraram o vocalista Nazi e o guitarrista Edgar Scanduja. Mas o repertório de sucessos continua o mesmo. Dias de luta. Se sou eu a linda jovem Passando por cima de tudo Tarde Vazia Quer ouvir? Naquela tarde vazia E meu abeludia Hits que acompanham a banda desde os anos 80 e que garantiram que o começo do domingo não fosse nada vazio no cartão postal de Bauru. Na tarde de domingo, o terceiro palco montado no Sesc mostrou que a virada não é só para os adultos, não. As crianças entraram nas brincadeiras com o corpo do espetáculo brincando com a dança. Você acha que elas se divertiram ou não? O que você gostou mais da brincadeira? De tudo. No Vitória Regia, a música voltou com Yara Renó. Como o sol não apareceu, foi a apresentação performática e o figurino brilhante que tiveram a missão de iluminar o palco. Eu acho que a performance é uma maneira de você se comunicar mais intensamente com o público. E acho que funciona, porque eu vejo a reação das pessoas assim, acho que rola. E ainda tem um dedinho de provocação ali no meio, de provocar o público mesmo. Cara, arte sem provocação não tem graça, né? Enquanto o palco era organizado para o show de Lucas Santana, nos bastidores, o convidado Jorge Mautner aguardava a hora de se apresentar. Eu vi o Lucas nascer de criança, então eu conheço como se fosse família. E ele nasceu no meio da música, né? E um talento genial. Nós fizemos um show, eu e o Macalé, como convidados do Lucas Santana em Frankfurt, ano passado também. Isso é maravilhoso. Apesar dos problemas com o som, Lucas Santana mostrou no palco porque é um dos artistas mais criativos da MPB de hoje. Além de conversar com o público durante todo o show, o músico viajou por vários gêneros musicais e não ficou parado um minuto sequer. Quando Jorge Mautner se juntou a ele no fim do show, foi a celebração do melhor da música brasileira. E depois da homenagem ao Mangue Beach, a virada cultural mais eclética dos últimos anos terminou com o universo caipira do violeiro Almir Sater. Uma apresentação que atendeu o pedido dos fãs que desde o ano passado pediam o cantor na virada cultural. Espero corresponder, fazer um show muito bonito para vocês aqui de Bauru e deixar muita emoção, muito som de viola. Espero que seja bom. Até porque moda de viola tem tudo a ver com o interior aqui também, né? É, tem tudo a ver com a cultura paulista. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a virada cultural. Vamos receber a diretora do Departamento de Ação Cultural, Suzana Godói. Ela fala com a gente ao vivo. Não saia daí! A gente volta a falar sobre a virada cultural. Vamos fazer um balanço sobre o evento com a diretora do Departamento de Ação Cultural, Suzana Godói. Suzana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós falamos aí que o público que foi ao Parque Vitória Regia de entre 20 e 20 mil pessoas está dentro do esperado pela Secretaria Municipal de Cultura? Sim, na verdade a gente espera sempre que a gente possa ter mais público. Mas, diante da programação, da divulgação que nós fizemos, que foi bastante intensa, juntamente com o material enviado pela Secretaria de Estado da Cultura, um aplicativo que foi realizado pela primeira vez esse ano para celulares, redes sociais que foi bastante intensa a divulgação através da rádio e jornal. Enfim, nós tivemos uma divulgação bastante intensa. É lógico que pela divulgação a gente imaginava até ter mais gente, mas o público prestigiou, foram atividades de diversos segmentos artísticos, alguns horários a gente gostaria, assim, até de uma conversa com a Secretaria de Estado para potencializar o público, a gente repensar alguns horários. A própria abertura da virada cultural que tem sido tradicionalmente no teatro às 18 horas é um horário que é um pouco prejudicado para termos público no teatro. É justamente sobre isso que eu ia perguntar, a gente acompanhou e o público presente ocupava cerca de 10% ali da plateia. É um público pequeno, né? Verdade. Mas é um horário, eu acredito, um horário também um pouco complicado para as 18 horas talvez atrasar um pouco. E a gente está também concorrendo com atividades em mais dois espaços. E as pessoas costumam ir para assistir espetáculos que já conhecem, de nomes mais conhecidos. Então, ou a gente colocar alguns horários que a gente possa levar ao público, mesmo que não seja de grande mídia, mas que ela queira conhecer aquele trabalho, que a gente possa facilitar isso para o público também. É claro que a gente acaba pulverizando, porque nós temos além do teatro, o Sesc e o Parque Vitória Regia. E o Parque Vitória Regia, por ser um espaço aberto e que leva as pessoas até ele, tradicionalmente as pessoas, mesmo não sabendo quem vai ser a atração, principalmente antes da atração principal, acaba indo até o parque. Então, a gente precisa pensar um pouco para ter esse público, até porque a programação é fantástica. A gente às vezes fica, puxa, parece que Bauru não tem interesse. No caso nosso, a abertura, que foi um espetáculo de dança, a gente tem uma associação de dança em Bauru, várias academias que realizam trabalho durante o ano. Então, tem um potencial de público que, na verdade, não correspondeu tanto especificamente nessa atividade. A gente percebe, no entanto, algumas atividades que dão muito certo, como o stand-up, que já também, tradicionalmente, acontece depois das 11 da noite e a gente teve o teatro quase lotado. Então, é uma atividade que tem um público também já cativo, que vai até lá. Tivemos espetáculo de música, a Camerata Caipira, que teve um público muito bacana também. No domingo, o espetáculo infantil excelente, que também leva um público, o domingo de manhã e o domingo à tarde, que teve também uma resposta bacana do público. Então, alguns horários a gente sabe que funcionam muito bem no teatro, outros funcionam melhor no espaço aberto que é o Parque Vitória Regio. Talvez fique até a sugestão, Suzana, de divulgar a programação inclusive nos locais. A nossa equipe foi abordada por várias pessoas no Parque Vitória Regio que não sabiam quem iria se apresentar, qual seria a sequência. É o que você disse, elas vão ao parque justamente por ser de fácil acesso, vão acompanhando, mas elas não têm noção do que virá. E, na verdade, nós recebemos um programa impresso pela Secretaria que estava muito bem detalhado que constava a programação dos três espaços e com um breve release. Então, as pessoas podiam se programar não só com horário, mas também do que se tratava aquela atividade. Isso foi muito divulgado, muito distribuído porque foram milhares pessoas que nós recebemos, fizeram uma distribuição durante dez, quinze dias em vários espaços, inclusive pensando em universidades, até postos de saúde, escolas, mandamos para muitas escolas, principalmente de ensino médio, que tinha um público mais jovem para alguns espetáculos, algumas atividades. Redes sociais, que hoje é uma grande divulgação também, o próprio aplicativo que você tinha condição de acessar cada atividade e conhecer melhor o artista. Enfim, eu acho que por mais que a gente tenha as opções, as pessoas precisam também procurar quais os mecanismos que tem de divulgação. Eu acho que nesse ano nós tivemos uma divulgação bem bacana de toda a programação, mas a maioria da programação que vem até a cidade, não é diferente, não é só para Bauru isso, são trabalhos às vezes alternativos, como eu disse, não estão na grande mídia. As pessoas precisam procurar saber melhor e até ter um interesse em conhecer aqueles espaços. Estarem pré-dispostas. Inclusive, no caso do teatro, a gente ainda escuta, muita gente fala assim, nossa, eu não conheço o teatro municipal porque às vezes tem coisas que são, os valores são muito altos, enfim. Os valores cobrados em atividades lá são muito menores em relação ao que tem de atividade gratuita, com muita qualidade e às vezes as pessoas querem assistir um determinado teatro que tem um ator global e que aí tem todo, e claro que o valor é maior. Mas a gente tem tido oportunidade com vários, a Virada Cultural foi uma delas, mas a gente teve o Festival Internacional de Bonecos, a Feira do Livro Infantil, o PROAC, que também é parceria, tivemos uma ópera aqui em Bauru no mês de maio, também via Secretaria de Estado da Cultura, gratuita, e que a gente espera que o público possa também frequentar esses espaços. A gente está formando o público ainda. É uma educação, pré-consumo de arte. Então, acho que a gente tem que assistir a Virada Cultural é um projeto fantástico, para a gente é interessante porque, além de ter uma atividade, até muitos perguntaram, mas devia ter mais programação da cidade? Até acho que tem que ter mesmo, mas a proposta da Virada é trazer vários espetáculos que provavelmente viriam para o interior ou cobrado ou nem viriam. Então, a forma da gente conhecer esses trabalhos com acesso gratuito, de ampliar o acesso, diferentes opções. Então, a proposta é muito bacana, acho que as prefeituras têm que manter essa parceria com a Secretaria de Estado para que ela aconteça e a gente, quando teve um ano que foi em 2011 que a gente não teve Virada Cultural, a gente fez a revirada cultural que acabou também se tornando um projeto permanente que vai acontecer também esse ano. Tá certo, Suzana, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você. E ainda no clima da virada cultural, todos os dias dessa semana, a gente vai se despedir com um pouquinho mais da apresentação dos artistas que estiveram no palco do Parque Vitória Regia. Hoje, você fica com um trecho de Tarde Vazia do Ira. No nosso site, você assiste a apresentação completa da música. Ótima semana para você. Tchau! 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 Carubim! Carubim!